Estamos chegando com o Feroz Esporte, a nossa bancada democrática. É isso aí. Os veteranos da bancada, não, né, senhor? Não, não. O veterano aqui é o Vibrantins. Experientes. Experientes. Pois é, então, ó. Troféu Telesantana, contando com o voto do telespectador e da telespectadora, né? Mais uma categoria. A gente fecha hoje a votação popular. É de lateral direita, hein? Quem votou, votou. Quem não votou, vota. Não, vota mais. Vota mais. Concorreu, então, o Marcos Rocha pelo Atlético. O Marcos Rocha ganha todo ano. O Jonas, que foi do América no Campeonato Menino, está no Botafogo. Botafogo, muito bom lateral. Concorreu também ao troféu de melhor lateral direita em 2016. O jogador do Boa Esporte, que era Leonardo, agora é Léo Gomes, está no Grêmio. Então, esses são os concorrentes, cujos votos já estão lacrados, sendo lacrados neste momento aqui, ao vivo, pela Mayra Mesquita, da Walter Royer, auditores independentes. Esses votos vão ficar trancafiados lá nos cofres da Walter Royer. Só no dia 13 de fevereiro serão abertos para a gente conhecer, então, o melhor lateral direito. Muito obrigado, Mayra Mesquita, da Walter Royer, por essa parceria. E daqui a pouquinho a gente vai abrir uma nova categoria para a sua votação, meu caro telespectador, minha querida telespectadora. E agora a gente está aqui com a bancada democrática em júbilo. Júbilo. Por quê? Porque foi liberada a torcida mista, num clássico, depois de tantos anos. Que beleza. Estou super a dividida aqui. Quem é contra, quem é a favor? Só super a favor. Mineirão é do povo, tem que ser 50% para cada lado. A favor, justamente. E pronto, entendeu? Valeu. Só a favor. A favor. A favor. Desde que, se houver qualquer coisa, sejam punidos aqueles que fizerem bobagem, independentemente do lado. Então, que a polícia esteja... A nossa polícia, né, Léo? A nossa PM é a melhor do Brasil e, com certeza, não vai ter problema. Eu vou ler um pouquinho, sabe, Sérgio? Eu acho que não deve punir o clube, não. Não, o clube não. Tem que punir esses caras aí, meter na cadeia, ficar lá e não assistir mais jogo, ficar o resto da vida desse jeito. Aí sim. Porque o clube... Pode parecer radical, mas eu concordo com o senhor Jair. Porque, veja bem, tantas e tantas ações já foram feitas e continuam sendo... Continua a violência no futebol, então tem que ser radical. Tolerância zero. Já chega. Já chega, já, já. Nós temos, Léozinho. Tolerância zero. Há 20 anos, Calteró do Esporte noticia isso, né? E coíbe a violência e sempre prega a paz. Então, o jogo metade cruzeiro, metade atlético, será no dia, pela primeira liga, né? No dia 1º de fevereiro, às 19h30, no Mineral. A última vez que aconteceu um jogo com torcida dividida foi no dia 3 de fevereiro de 2013. Nossa. Eu me lembro que eu apoiei aqui essa medida porque estava demais. Tinha muita violência, muita briga, muita agressão. Mas e agora, hein? Será que aprendemos? Pois é. Vamos relembrar, então, a meio das páginas do Arquivo Alterosa. Foi um jogo festivo, né, bancada? Na inauguração do, então, novo... Do novo Mineral, né? E com o Ronaldinho de um lado. Quem estava do seu lado, Sérgio? Ricardo Goulart. Ah, tinha muita gente. Milton, Ricardo Goulart, Everson Viveiro, né? Nossa, que lindo. Quem foi aquele coitado? Fez graça e golgou o fim. Você tem que lembrar do final, do resultado final. Estamos relembrando, então, o último clássico com torcida dividida, 3 de fevereiro de 2013, reinauguração do Mineirão. Um clássico em que vimos aí belíssimos lances de parte a parte, mas que foi vencido por um time... Azul, né? Azul, né? Caros de pesos, hein? Vencido pelo Cruzeiro. Agora o Cruzeiro... Maravilha, o maior de Minas, arrebentando aí. Opa! Que beleza, hein? Que beleza! Você vê a vibração da torcida... Dois a um, né? No mesmo... Foi dois a um. Dois a um. Dois a um. Mas, independentemente do vencedor, o que importa é o clássico Atlético Cruzeiro. Eu não acho que importa se é um vencedor, eu quero sempre vencer. Que vale o espetáculo. É, vale. Então, que você continue com isso, que eu prefiro... É, eu sei que quando você andava, ali era a vitória. Deixa eu usar o espetáculo, a melhor campeão. E aqui o Wagner dizia o seguinte, liberou 50% para cada torcida, ok. Agora os dirigentes deveriam pregar a paz. Todos nós. Ainda existem algumas coisinhas a serem acertadas, principalmente devido aos sócios torcedores dos dois clubes, né? Então, vamos ver que cada clube vai designar quantos mil ingressos para os seus sócios torcedores, né, Leopoldo? Mas isso é coisa que cada clube tem que acertar aí. Isso, é fácil acertar, ok. E o Michael Douglas aqui dizendo que é muito bacana ver as duas torcidas no estádio, mas hoje em dia as pessoas não sabem torcer com rivalidade. Eles sempre levam para a inimizade. Não são todas as pessoas, né? Sem dúvida. Felizmente, a maioria ainda é do bem. E essas pessoas, as famílias que a gente quer ver no estádio, então, no próximo dia primeiro, para reinaugurar essa divisão de torcidas. Queiramos que a polícia não tenha trabalho, que seja tudo em paz. Leozinho está gastando, queiramos. Queiramos. E queremos educar essas pessoas. Então, cadeia nele mesmo. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, então, com novidades na América. Tem também o Robinho, abrindo o jogo lá no atleta. É isso aí. Vou toquear agora aqui, ó. Eu venho no Twitter, tá? Só dá com ele. Só dá com ele. Fodeu! Fodeu! E voltamos para abrir a votação de mais uma categoria do Troféu Teresantana. Os melhores de 2016, que disputam essa maravilha de troféu. Obra de Mário Seguzo, da Cadoro, lá de Poço de Caldas. Eu não me canso de elogiar esse belíssimo troféu. Não é isso? Lindo, maravilhoso. E reflete exatamente a transparência, a beleza do futebol arte do mestre Teresantana. Então, vamos a mais uma categoria. Prepare o seu telefone aí, em casa, na rua, no trabalho, porque vem lá os candidatos a melhores zagueiros, a bancada, a crônica. Os notáveis puderam votar em duas categorias, em dois candidatos, né? Nel Silva do Atlético, 3209-8001. Tranquilo. Absoluto. Tranquilo. É o galão. Foi o melhor zagueiro em 2016? Tranquilo, né? Gostei, gostei. Gabriel, do Atlético, 3209-8002. Seleção. Seleção. Joga muito. Gabriel concorre pelo 3209-8002. Léo, do Cruzeiro, 3209-8003. Esse é o zagueiro. Um deles já é do Léo, 3209-8003. O melhor zagueiro do campeonato mineiro e um dos melhores do brasileiro. Jogou muita bola e a titulara de novo no Cruzeiro. A zaga sendo formada ontem. Léo e Manuel. Então, 3209-8003. Léo. São Borges, do Bom Esporte, concorre pelo 3209-8004. Bom jogador, hein? Muito bom jogador. Vota nele. Você não tem zagueiro bom lá mesmo, então vota nele. Justamente, mas vota nele. Vota nele. É bom que você pega um por si. Eu vou votar um por si também. 3209-8003. Léo. Vota nele. Votação do Cruzeiro Santana, da confusão na bancada. E aqui está sua cêndula, conselheiro notável, Dada Maravilha, para o senhor votar. E aqui, não aceita a pressão aqui do lado. Não, eu estou tranquilo. Eu já votei, votei para o Jair Balão. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Não está para mim não, rapaz. Quem é você? Quem é você para votar para mim, rapaz? Serginho, o ano do Arrascaeta 2016 foi bom. Eu gostei, terminou. O Arrascaeta é um jogador novo, com muita velocidade, vai dar muitas alegrias ao Cruzeiro em 2017. E agora ele projeta mais. Ele chegou para ser o protagonista. O tão esperado camisa 10. A esperança cruzeirense depois da saída de Everton Ribeiro. Vestiu a camisa celeste no começo da temporada de 2015. De lá para cá, Arrascaeta fez 96 partidas com a blusa azul e marcou 23 vezes. Já o primeiro gol do Baixinho, de 1,72m, acredite, foi de cabeça na vitória por 4x0 diante do Vila Nova, quando balançou as redes duas vezes. Desde então, ele foi questionado, aplaudido e viu evolução nesses dois anos de Brasil e Cruzeiro. Tem muita coisa para evoluir. É o que venha do Uruguai, de um país onde o futebol não é muito bom. É um time que não tinha uma infraestrutura como aqui. E, bueno, acho que personalmente foi muito bom e esperemos este ano coronar com algum título. Ele ainda olha desconfiado nas coletivas. Se enrola pouco no Portunhol, que assim como o futebol dele, vem evoluindo. E tem esperanças de uma temporada bem melhor que a do ano passado, tanto para ele quanto para o Cruzeiro. Temos que estar todo mundo preparado, porque, obviamente, todos vamos ser muito importantes durante todo o ano. A pré-temporada agora é fundamental para todos. Durante todo o ano vamos ser muito importantes todos nós. Daqui a pouquinho, o Arrascaeta vai falar sobre a concorrência no meio-campo com o novo reforço cruzeirense, o Thiago Neves. Agora, o que me impressiona no Arrascaeta, além da boa técnica, né, Serginho? Essa seriedade. Ele é um jogador novo, mas ele é sério, né? Ele é concentrado. E tem novidades, né? Porque ontem ele foi escalado no ataque. Ah, é? Daqui a pouquinho você fala o que se fala. Olha lá qual time ontem que treinou, né? Mas, gente, ó, tem sorteio no meu Twitter aí, arroba Serginha é. Amanhã é um sorteio e vocês podem pegar aqui na porta da TV essa bela bola aqui. Arroba Serginha é. Quem quiser participar é só mandar uma mensagem. Beleza. Vai a bomba também, para encher, não? A bomba, não. A bomba que tem aqui é o Dadá. Para encher? Vamos mandar ele, não. É a bola, é a bola, é essa ou é essa? Não, não. A Dama Maravilha, deixa um pouco a votação do Troféu Ateli Santana aí, para o senhor vir até aqui o telão, para ver de perto. Mais uma reportagem a respeito da pré-temporada do Atlético. Como é que eram as suas férias, Dadá Maravilha, quando você jogava? Bem, em primeiro lugar, eu gostava de divertir, mas como profissional, não esquecia da minha obrigação golística para a torcida. Não era futebolística, né? Melhor do que gol. Golística, porque eu sou fã do gol. É golística. É golística. Mas aí você passava as férias fazendo o quê? Gol? Não, mas eu passava as férias raciocinando, pensando, treinando sozinho. Golística era de golo? Ô, rapaz, você me respeita. Golística era de gol, rapaz. Gol? Dadá, vou amarelar, Sérgio. Dá um vermelho logo. Cadê o apito? Não tem, não? Não, chefe. Vai, olha lá. Dá um vermelho logo para esse homem. Vamos voltar aqui, Dadá. Então, a pré-temporada sua, quando você chegava de férias, você já estava mais ou menos engatinhado, mais ou menos em forma. É isso. Leozinho, antes que Deus me leve, eu vou contar por que o Dadá desequilibrava. Eu vou contar algumas coisas que o Dadá desequilibrava. Nas férias, eu me cuidava bastante. Me cuidava muito, dormia cedo, alimentação sadia, corria, treinava, porque, como começava o campeonato, esse rapaz ia dois, três, já estava na frente e a artilharia estava garantida. Então, era muito responsável. Beleza, Dadá. Então, é o seguinte, calma. Não, cumprimentar-lhe aos endelícias. A pré-temporada na cidade do Galo, então, você ia suportar, porque está pegada lá, olha só. Breve momento de reflexão na pré-temporada atleticana, porque o normal mesmo é assim. Vamos, vamos, passe. A pré-temporada na cidade do Galo está pegando fogo e é preciso cada um correr atrás da sua chance. E na retaguarda está a equipe de Carlinhos Neves. Para você aproveitar os poucos dias, parece que são bastante, mas são poucos dias de pré-temporada, então você tem que otimizar o tempo, fazer com que os jogadores evoluam, não só no aspecto de resistência, força, velocidade, mas também na parte técnica e principalmente no modelo de jogo, compreendendo o que o Roger quer propor para a temporada de 2017. Veja que Léo Silva já treina duro depois da lesão. O apoio psicológico também foi importante na recuperação. É trabalhar o motivacional do atleta, explicando para ele que é a importância daquela fase, que ele tem que cumprir aquela fase de transição, entendeu? E eu acho que o atleta hoje, ele é muito consciente do que ele vem fazendo de todas as fases dele. A fase clínica do Valente Médico, a fase de fortalecimento final, a fase de transição que já está próximo do campo. Então, assim, eles são muito conscientes disso. Então, assim, tem casos e casos, né? Tem um cara que fica às vezes seis, sete meses no DM. Esse, sim, é um atleta que a gente trabalha mais psicológico. E agora os outros, que são trabalhos mais rápidos, eles sabem que dois, três, quatro dias eles já vão estar no campo. Campo cheio, DM vazio. Agora sim, Eraso, dá para relaxar um pouco. Quantos gols, Dadá, se tivesse uma estrutura dessa, hein? Uma equipe dessa. Nossa senhora. Ia ser covardia. Qualquer jogo desse aí, hein, Jaimado? Uns quatro ou cinco, mais ou menos. Por aí, né? Você nunca ficou seis meses no DM, né, Dadá? Não, não. Eu nem sei. O que é DM? DM é Departamento Médio. É mesmo? Prazer. Prazer. Valeu, Dadá. E, Bid, o que é, Jaim? Bid? Boletim informativo diário. Boletim informativo diário. Tá todo mundo lá. Americanada tá toda registrada. Tá todo mundo. Todo mundo. Já tá pronto pra estreia. Vamos conferir aqui, ó. Eu gostaria de estrear contra o Cruzeiro. Ah, é? Os últimos jogadores que o América registrou. Renan Oliveira. Volta a envergar essa camisa, né, seu Jaim? É isso aí. Tá de volta. Já com o grupo, né? Os novos companheiros. Novo reforço para 2017. Tá registrado. É isso aí. Carimba, seu Jaim. Mas bem com força, né, ô, Renan? Bem com vontade. É, aquele futebolzinho. Tá acessando o meu chocolate, paga o meu que é deve, né? Alex Silva. Alex Silva. Veio do Atlético por empréstimo, lateral direito. É. Vamos ver também, né? Carimba, seu Jaim. Tá registrado. Tá registrado que o Marco Rote saiu daí. Marion. Ah, esse é esse. Esse eu gosto. Esse você pedia. Esse aí tá de dia. Marion também veio do Atlético para o América. Carimba, seu Jaim. Que é esse? Tá registrado. Ah, é? Ah, Marion? Pô, Marion já pediu ano passado. Hugo, veio do Juventude, muitos gols e tudo mais. Volante, bom. Tendo machucado, mas é a boa jogadora. É atacante. A boa jogadora, o volante. Sem travante. Esse é o centroavante, esse é o centroavante, tá bem o volante. Carimba, seu Jaim, tá registrado? Tá registrado, tá carimbado. Tá ok. Obrigado, seu Jaim. É tudo reforço. E outro que tá também registrado, apresentado pelo Eurico Miranda, Wagner, ao novo reforço do Vasco. O Wagner tá vindo pro Vasco dentro de uma promessa que eu fiz e que tá sendo concretizada. E tá vindo porque nós temos muito interesse na vinda do Wagner, eu pessoalmente e o Vasco e ele tem interesse em estar no Vasco. E agora eu vou passar oficialmente aqui a camisa pra ele. Bem-vindo. Muito obrigado. Uma série de fatores que contribuíram pra que eu estivesse aqui, mas a principal delas é a grandeza do Vasco, o convite do Eurico, como ele falou. Ele perguntou se eu queria vir jogar no Vasco, eu quis e o Vasco também tinha esse interesse. Minha família, meus filhos foram educados aqui e minha esposa adora muito a cidade. Então, também tem o fator do Cristóvão, de nós termos trabalhado juntos. Eu já joguei com o Cristóvão no meio campo, na ponta, de volante, de centroavante. Então, da maneira que ele necessitar, eu tô aí pra ajudar. Quero ser titular, vou brigar bastante, vou me preparar da melhor maneira possível. Tô chegando um pouquinho aí, depois, no começo já da pré-temporada, mas já vinha mantendo o ritmo. Tenho certeza que em poucos dias já vou estar junto com o grupo. O que é que eu prometi? Não ia ter quatro reforços? Vou ter quatro reforços. Então, faz as contas comigo aqui no ponto, Bernardo. O Wagner, o Escudeiro, Muriqui, né? E o Luiz Fabiano, que ainda tá lá na China, a Ponte Preta quer, mas não sei quem quer e tal. Então, o Santos, né? Agora, são pros vascaínos, né? Lembrando aqui do Leonardo Mucita, lá em Manuassu, que é vascaíno, tá preocupado com a montagem do time pra 2017, né, Léo? Olha só, são reforços? Escudeiro, esse aqui é? Esse é, esse é, esse é, esse é, esse é, Crá. Muriqui? Muriqui, o Muriqui teve no Atlético? Teve. Teve. É reforço? É reforço. Hã? Reforço? É reforço, o quê, né? Ai, ai, ai. E o Jadson, o Dadá Maravilha? Não, isso é bom. Esse é Crá que consagrado. Já recindiu com Tianjin, Tianjin, Din Din, Din Din. Din Din é bom demais. O Din Din é o seguinte, lá em São Paulo, estão dizendo que o Corinthians ofereceu metade do que o Atlético ofereceu. O Atlético não comenta especulação, não confirma nada de Jadson, né? Lá em São Paulo, estão dizendo que o Atlético ofereceu 600 mil reais de salário para ele. E que o Corinthians, tendo oferecido metade, 300 mil, ainda assim, seria o clube de preferência do Jadson, que já jogou lá, foi campeão lá em 2015, como a gente está revendo aí. Dadá, Jadson. Seria um bom reforço, mas ele, eu vi uma entrevista dele, ele falando em Corinthians. Exato. Ele tem 33 anos, né? Já recindiu, então, com Tianjin, com a Anjian da China, onde ganhava 2 milhões e 200 mil reais por mês. Você está brincando ou está me ofendendo? Dadá, maravilha, infelizmente, no seu tempo, o salário era mais minguado quando pingava. Exato, aí eu fico pingado. Pingado. Pois é, mas aí está aí o Jadson na mira do Corinthians e dizem do Atlético também que não confirma especulações. É, mas se o Galo tivesse a chance de pegar, ele já é consagrado, é um bom jogador. Mas com ele é corintiano, eu fico a pensar. Já está dando, já está jogando. O que é que eu faço? Enquanto isso, ainda nada de concreto com relação a Elias, do Sporting, também Lucas Leiva, outro nome falado para volante. E agora surgiu o do Fernando Gago, que não joga há oito meses, teve uma lesão no tendão, é isso? E está no Boca Juniors. É outro nome que está sendo agora falado pela imprensa mineira. O Atlético, repito, não comenta especulações. Eu estou pelo Gago. Agora o chute dele são 900 megatons. De quem? Do Gago. É, tem oito meses que ele não joga e tem que vir mesmo que vai dar gagueira no setinho gagueiro. Agora, por falar em contratação polêmica, Felipe Melo, dê aí. Tô falação na apresentação ao Palmeiras. Não pode fazer assim, não pode. O pai corintiano usou como mau exemplo. O São Paulino criticou com um gesto e o Santista disse... Ainda bem que ele não foi para o Santos, viu? Não, não, muita falta. Mas como assim? Felipe Melo é um sujeito família? Eu quero chamar minha amada esposa com meus três filhos, o meu pai e a minha irmã. Ele fez questão de agradecer o apoio que teve em 12 anos na Europa. Três times na Espanha, três na Itália e um na Turquia. Cada filho com a Roberta nasceu num país. Os pitbulls amam aí, ó. Tá vendo aí? Sim, mas a característica do pitbull, como é conhecido, é uma marca que sempre vem à tona. Eu não vejo problema, não. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai, dar tapa na cara de Uruguai. Eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. A curiosidade é sobre a resposta que Felipe Melo vai dar no gramado. Será que tem amadurecimento nessa jogada? A direção do clube aposta que sim. Mas e pelo lado do jogador? Há interesse em mudar um pouquinho esse cartão de visita? Tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Três anos. É o tempo que o camisa 30 Felipe Melo vai ter pra lutar pelo verdão. Eu tô voltando pra minha prática amada Palmeiras. É a minha casa, não tem jeito. Pois bem, Felipe Melo, esse fenômeno, né? Doze anos na Europa, briga com a imprensa, briga com companheiros. É um soco no companheiro de time lá na Turquia. Enfim, polêmico, mas é bom jogador. O Palmeiras foi um ótimo reforço, o que vocês acham? Ele sabe jogar, sabe jogar. Mas pelas atitudes dele, que ele faz dentro de campo, ele pode deixar a qualquer momento o time dele na mão. Como deixou a seleção brasileira na mão. Em 2010, você tava lá. Exatamente, contra a Holanda. O primeiro tempo primoroso na seleção brasileira. Exatamente. Esse cidadão fez aquele monte de lambastas. Não foi só ele o responsável. Vale, porque o César falhou também. Mas ele, a atitude dele ficou marcada, que ele deixou os seus companheiros em situação difícil. Perder e ainda correr 10 contra 11, gente. Não, só pra entrevista dele aí. Ó, amarelo pra você. Só pela entrevista? Então vamos repetir a parte, que é o seguinte. O Palmeiras vai disputar a Libertadores. Vai jogar lá no Uruguai. Vai. Aí ele pega e fala isso. Não tem problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai, dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. Dá tapa na cara de Uruguai, vai pra ele não ganhar, rapaz. Deu amarelo e você vai. Vermelho. Ó, eu vou te falar uma coisa, desculpem os religiosos. Esse cara tá com o diabo no palácio. É coisa do diabo tomado. Essa atitude não faz parte do futebol, né? Não, não faz não. Ele tá incitando a violência. A gente já tem tanto problema com um torcedor que não entende. Por exemplo, a rivalidade da bancada democrática. Há 19 anos eles brincam uns com os outros, sacaneiam e tudo mais. Mas eles são amigos. Mas tudo na paz. Eles sempre entregam a paz. Você aí, que é cruzeirense, atleticano, americano, faça gozações com uma bancada, né? Pra que que ver uma camisa adversária é sinônimo de inimizade, né? A gente tem tanto problema ver um cidadão falar um negócio desse, né? Por exemplo, aqueles caras que aprontaram, os corintianos que aprontaram no Rio. A justiça liberou. Na entrada do complexo penitenciário de Jericenó, na zona oeste do Rio, camisas do Corinthians, esperam pelos 27 torcedores presos desde outubro do ano passado. Eles foram detidos por terem começado uma briga com policiais militares dentro do estádio do Maracanã, na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão, em outubro do ano passado. A confusão começou quando alguns corintianos tentaram invadir a área reservada para os rubro-negros. Na época, 64 pessoas foram detidas e um policial ficou ferido. A decisão de soltar os corintianos foi anunciada pela Justiça do Rio nesta terça-feira. Muitos deles estão se sentindo injustiçados, muitos deles não participaram dos atos e estão presos. Agora é aguardar o alvará de soltura e a efetivação da soltura deles mesmos. Na decisão, o juiz especial do torcedor e dos grandes eventos, Marcelo Rubioli, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares restritivas. Na prática, os torcedores vão continuar em liberdade até o julgamento, mas estão proibidos de participar de qualquer evento relacionado ao Corinthians, inclusive os jogos, em todo o território nacional. O magistrado determinou ainda que durante as partidas do timão, os réus vão ter que comparecer nas delegacias regionais uma hora antes dos jogos e permanecer lá até meia hora depois do evento. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, os torcedores só devem ganhar a liberdade nesta quarta-feira. A data do julgamento ainda não foi marcada. É uma decisão judicial, cumpra-se. Mas aí vai de encontro, vai contra o que o Jair Bala prega. Essa liberalidade, essa flexibilidade, às vezes, é prejudicial para a educação. O negócio é o seguinte, eles mandaram cartas, né, Sérgio? Estavam mandando cartas para a Justiça, falando que eles poderiam morrer a qualquer momento. Então, olhem bem. Quer dizer, matar vocês podem, morrer não. Então pensem bem antes de fazer essas bobagens que vocês fazem. Pode acontecer isso. Então, vamos voltar a refletir nesse clássico que, novamente, foi liberado em Minas Gerais para duas torcidas. É uma beleza de espetáculo a gente ver duas torcidas no Mineirão fazendo festa, fazendo isso aí que a gente está vendo. Eliminhões, faixas, alegria, né? Isso é maravilhoso. Diz aqui o DJ Paul Craze, o Cruzeiro abriu mão de dividir, do mando para dividir, quando o mando é do Atlético, eles não fazem o mesmo, é isso? Não, é por causa da primeira liga que ele está falando, mas é o seguinte, isso aí é o ano todo e vários outros anos também. Eu achei certo, Paul Craze, eu acho que tem que dar a César o que é de César e vamos ter o Mineirão com duas torcidas. Basta dar educação, ter educação à torcida e simplesmente também punir, punir a quem for de direito. Também não esqueceu o passado e nunca, agora. O Jason Lima está dizendo aqui que o River da Argentina deu exemplo de torcida mista na última rodada do campeonato. Enfim, o torcedor, em geral, aqui no Twitter, estou vendo, está apoiando, né? E o Samuca, youtuber, está dizendo aqui que não vê a hora do primeiro clássico com torcida dividida e o Cruzeiro, como sempre, saindo por cima da data, está dizendo aqui o Samuca? Não, ele está dizendo como cruzeirense, mas eu gosto da verdade. E a verdade está com aquele que é educado, tranquilo, grande torcedor, independentemente de camisa. Ok, e olha só, daqui a pouquinho tem a concorrência no meu campo, Celeste, e tem também Robinho abrindo o jogo lá na Cidade do Galo. Vocês tomaram, nós todos tomamos aqui uma bronca de um palmeirense que está curtindo a alteração de esporte. Aqui o Breno Serqueira, está dizendo que tem bacharia no programa, não sei onde é que você está vendo, Breno. Você não vai falar, lógico, não adianta falar em paz, se aí tem bacharia. Que bacharia que tem aqui, olha só, que bacana. Os ex-jogadores Dadá e Jair, também ex-jogador e jornalista Serginho, comentando com bom humor algumas facetas também, mas... Será porque a gente criticou o Felipe Melo? Ele está dizendo aqui o seguinte, seu Jair, o Breno Serqueira. Vocês estão aí morrendo de inveja, só porque ele não gosta de vocês da imprensa. Não, é o seguinte, bacharia, isso é a imprensa de São Paulo que não fala nada de Minas, não fala nada de Cruzeiro, de Atlético, quando é campeão. Vocês é que são baixos. E eu falo de Palmeiras, meu amigo, se é torcedor, eu fui campeão brasileiro com Palmeiras, certo? Eu fui campeão brasileiro com Palmeiras, gosto de Palmeiras. Então o senhor não fala essa bobagem para nós, não, porque esse não tem nenhum idiota, não, viu? Bacharia. Bacharia é você, você é bach. Bacharia é se a gente apoiasse as palavras do Felipe Melo. Ela apoiou você. No contrário. Vamos ver se ele vai ter o mesmo sucesso que ele teve no Cruzeiro, aí, no Palmeiras, foi campeão brasileiro. E sucesso no Cruzeiro, o Serginho prevê que Thiago Neves terá, vai ter pela frente, o Arrascaeta concorrendo, você já falou que os dois podem ir? Vamos jogar juntos, jogar juntos e tal. Andresa, conta pra mim o que o Arrascaeta tá achando desse momento. Com a chegada de Thiago Neves, Arrascaeta poderia se sentir ameaçado ali na titularidade. Contudo, ele analisa com outros olhos a possibilidade dele e do novo reforço estarem juntos aqui dentro do campo. Obviamente que, bueno, isso tudo depende do treinador, como ele quer armar o time, quem vai jogar. Mas a maioria dos jogos que eu jogo sempre comecei no meio, né? Pois bem. Então, Arrascaeta, tranquilo, político e tal. E já os primeiros movimentos do Thiago Neves com os companheiros. As camisas não tem número, ele vai pegar 10, é isso, né, Serginho? É, ele vai pegar 10. Ou vai fazer... A função do 10. A função do 10 lá, né? Porque hoje, com esse tanto de número que tem, a gente não sabe qual o número que era. É verdade. Ele pode usar 61 também, né, Leopoldo? Seis a um, né? Ah, é? É. Mas aí, então, ele não vai ser apresentado essa semana. Não, Serginho? Estou sinto ansiosa. Está aí o Thiago Neves saindo do campo. Existem alguns pequenos detalhes a serem acertados ainda. Assim que acertar, ele vai ser apresentado para a Nação Celeste. E esse é o camisa 10, vai e joga muito. Joga muito, joga muito a bola. A gente tem que saber... É o novo Tostão? Não, de forma alguma. Aqui, com o Tostão não vai ter outro, não, gente. Isso aí, com certeza. Não vai ter outro Tostão, não vai ter outro Pelé, não vai ter outro Jaibá, não vai ter outro Darío. Não vai ter. Isso aí já passou. Não tem mais. E aqui o Fabrício Fernandes perguntando se vai ter reposição com a saída do William Bigode. É, o William Bigode... Nós, até a diretoria Celeste, procura, sim, um centroavante. Mas não sei, esse grupo aí também é forte. É um grupo bom, um grupo equilibrado. Agora, forte está o ataque do Atlético, não é, Dadá Maravilha? Que beleza. De ataque se entende. Exatamente. Robinho está falando disso e outras cocitas mais abrindo o jogo na Cidade do Galo. É, só grandes jogadores, né? Fred, artilheiro, Prato, centroavante de altíssimo nível e o Rafael Moura também, né? Então, acho que são grandes jogadores, né? Que chegaram. A gente sabe que qualquer um que jogar, a gente está despreocupado porque são jogadores que sabem fazer gols e que, por onde passaram, jogaram muito bem. Acho que uma dor de cabeça boa aí para o Roger, né? E acho que nossa obrigação é se preparar bem e o Roger escala quem tiver melhor para jogar. Todos os campeonatos são difíceis, né? Claro que muita gente, às vezes, não dá valor porque é o Campeonato Mineiro, mas é difícil. A gente sabe que hoje em dia não existe mais globo no futebol, né? Todas as equipes têm uma obediência tática muito grande. Então, eu já começo o ano pensando em fazer o meu melhor em todos os campeonatos, né? Acho que o Atlético tem que respeitar todos os adversários, mas sabendo que a gente tem que entrar em todas as competições para tentar ser campeão. Então, a gente já vai entrar no Mineiro com tudo. A gente não sabe quais são os jogadores que o professor vai querer colocar para jogar, mas se ele optar por mim, eu vou procurar dar o meu melhor, né? Já começando no ano do bem e espero que eu possa ser campeão mineiro dessa vez aqui no Galo. Tenho um contrato com o Atlético, respeito o interesse de todos os clubes, mas minha cabeça sempre teve que focar aqui no Galo, né? Então, nas férias, a gente procura esquecer transação, essas coisas. Na verdade, eu fiquei jogando muito futebol, né? Que no decorrer do ano não dá para a gente jogar com a maratona de jogos, então nem fiquei preocupado com isso. Meu foco sempre foi aqui no Atlético e é esse o meu pensamento. Às vezes incomoda um pouco, né? Principalmente quando tem notícias que não são verdadeiras. Eu acho que ter interesse de algum clube ou outro pode ser que seja normal, mas falar que teve reunião, algum tipo de coisa que não é verdadeira, isso acaba me prejudicando porque o torcedor é apaixonado e amanhã ou depois eu posso jogar um jogo ruim ou não que é normal do futebol e eu não quero que pense que eu estou com a cabeça em outro lugar, sendo que eu estou focado aqui no Atlético. Então, o meu foco sempre foi aqui no Atlético, não é sempre que tem algum jornalista ou outro que quer matéria e acaba publicando coisas que não são verdadeiras, mas isso aí eu deixo de lado e meu foco está em fazer um grande ano aqui no Atlético e se Deus quiser ser campeão. Tá aí, Danato. Cabeça, experiência. Que coisa linda. Eu vi o Robinho e me fez lembrar Dadá. Ele é claro. Desce a tudo as claras. Não tem esse negócio de talvez. Não tem enganação. Você vê, ele falou que está focado no Atlético, ele quer dar tudo para o Atlético, ele sabe o que o torcedor quer. Então, profissional é isso. E também eu queria dizer do Rafael Moura. É, ele entrou na briga. Agora é Fred, Prato e Rafael Moura. A briga é titânica. Ô, Dari, você viu ele falando no campeonato mineiro? O que que é? O Vale Mineiro é do América, Robinho. Aí não. Você vai começar do brasileiro para frente porque o América não vai disputar a Série A. Porque senão nós seríamos também. Mas o Mineiro já é nosso, como foi o ano passado. Não, para, 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 para. Então, Mineiro é não. Pelo amor de Deus. Mineiro, vocês... Nossa Senhora. Não, não, tampa a boca dele mesmo. A Série A. O América é titânico. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, você beirou a Série B esse ano, e esse ano você vai cair. Tô ali, nunca, aqui ó, nunca caí. Nunca, nunca caí. Nunca caí, moço. Parabéns. Mas vocês vão ver 2017. Todo ano você fala, isso é a conversa do americano, é essa mesmo. Que nada, campeão mineiro. Aqui ó, amanhã eu vou sortear no meu arroba Serginha, é, vamos mandando mensagem para quem quiser participar, tá, do sorteio da bola. Tá, no momento em que se definiu que as torcidas vão estar juntas novamente no Mineirão, no jogo da Primeira Liga, com apoio aqui da bancada e tal, a preocupação que a gente tem é com os marginais que infelizmente ainda sobrevivem no meio de torcidas organizadas e no meio de gente de bem, certo? Um episódio me preocupou nas últimas horas, Serginha, a gente vai mostrar o vídeo agora e a gente pode dividir a opinião exatamente com o Rafael Martins do Alterosa Alerta, que é um vídeo que já está sendo investigado pela polícia, veja bem, o carro estacionado e a moto para ali, por volta de 23 e 30. Esse carro é de um presidente de uma torcida organizada das mais pacíficas, né, Serginho? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, exatamente. Que é a China Azul. É o carro do Cabrito, né? Você vê que agora os integrantes da moto, ó, um a pé, o outro volta aqui, ele está com o objeto nas mãos, olha só o que vai acontecer, bancada de telespectadores, Rafael Martins, olha bem, ele atira, parece que quebra o vidro ali, né? Ele atira um objeto, um coquetel molotov e incendeia o carro desse presidente de torcida organizada. Isso pode, infelizmente, Rafael Martins, boa tarde para você, iniciar uma guerra. É uma coisa que a gente não pode mais aceitar. As vésperas de um clássico que vai ter de novo torcidas unidas, isso não pode, né, Rafael?